Arlô galera Eu adorei Areias Arenosas Arlô galera que ninja da água como vocês poderam ver O que que nós estamos jogando mesmo? PVZ coisa bonita Olha que coisa linda galera É o que galera Derrubada o negócio? Derrubada em equipe? Eu não vi Putzinha Vamos pegar um Ai que bom Coisa linda né Putz grila suburbination Putz 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 não é suburbination Eu vi errado Putz 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 Ah meu time não ajuda Putz 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 Natássia to te reanimando Agora olha só que eu dando res na Natássia Eu dando res na Natássia Nossa olha ai ó Parece que o jogo virou né O jogo virou mano putz grila O jogo virou! Oi, carnívora tá aqui! Sou no, sou no... Ah, eu esqueci de falar, eu tô com o ninja do tempo e com a Natácia. Eu esqueci de apresentar a mão com meus amigos. Eu sou um ótimo colega de campo. Não é não. Sou sim. Para dirá o animal. Eu sou um animal e f CNN. Ai, 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 ai. Oeration. Coisa, coisa doüros... COOLIFIRA Depois tu confere aqui o poder do lag Com um áudio muito sincronizado. Cinco serão sincronizada! O que? Para de upaio. Oi galera, beleza? Beleza. Todo mundo morre. PVZ, PVZ, só eu e você. Só eu e você. Para a próxima partida pra ver. Ok, beleza. Você viu, né? Tanto roubador de kill que eu fui mestre de assistência. Ok. Ajudou quatro. O cacto não deu, gente. Se essa aqui for rápida, vamos mais uma. Opa. E aí, galera. Ah, não é possível que eu não upaio esse cara ainda. Não chega perto de mim. A doutora Kataro. Vamos fazer a técnica do Alahakba. Salve pro Ninja do ar, que foi o cara que me deu essa ideia. Putsgrila. Eu te reanimo. Eu te reanimo. Meu Deus, Lucas. Eu to bugando muito. Lucas, fica. Fala. Eu não consigo andar, literalmente. Eu não consigo andar, literalmente. Eu não tenho pernas. Eu não tenho pernas. Eu não tenho pernas da sua, não. O que é que você conseguiu? Calma aí, Natácia. Fica parada. Fica parada. Fica parada. Fica parada. Isso. Agora se joga em alguém. Tu tem uma bomba implantada em si. Eu não tenho a outra ainda. Aqui, eu tenho agora. Fica parada. Fica parado. Vai. Não, 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 não. Fica parada. O que aconteceu? A gente tá vendo, né? Lucas, vem cá, vem cá, vem cá, Lucas. Calma aí, tá carregando a outra. Vai, Libra. Vai, Libra. Nossa, é muito roubado esse personagem. Tá louco. Vai, Lucas. Me cura, me cura, me cura, me cura. É, me lembrei que cientista dá pra curar, é isso, isso. Achei que era só pra fazer aqui. Não, pera. Eu também, né? Ai, 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 ai. Bruno. Bruno, eu ia te tacar um daqueles troços, Bruno. Vamos. Vai, agora tá. Meu Deus. Não, agora tem que esperar, né? Eu taquei ali e errei. Pô, zumbinho. Ai, eu não consigo andar, eu não consigo andar. Não entendi nada do que aconteceu. Eu não consigo andar. Bruno tentou me reanimar, foi isso que aconteceu. Bom, essa partida tá sendo horrível por quê? Por que que tá demorando tanto? Porque a gente não tá conseguindo andar, véi. Olha isso! Ah, não é possível, mano. Não é possível. Sharkill. Esse Sharkill, mano. Deu uma merda! Ela me pegou no ar. Não, beleza. Ela me pegou no ar. É assim, carnivorívora. Putsgrila! Tem uma lista de mundo aqui, véi. Olha aquele tanto de gente, irmão. Nossa! Ai, me cura, me cura, véi! Só vem aqui, Bruno, primeiro. Ajudei, matei os dois. Natácia, espera, Natácia. Ah, não. Tá zoando, véi. Esse pessoal aqui, hoje em dia, tá muito pra player. Ou eu que tô muito lagado. Acho que a gente tá muito lagado. Não. Ah, então tá. Me sinto menos ruim. Ah, não. Não é possível uma coisa dessas. Não é possível uma coisa dessas. Calma! Meu amor de Deus, véi. Eu não quero. Eu quero ficar com tudo. Não, 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 não. Ih, vim. Tem que chegar aqui, mano. Ih, 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 ih. Não te corta minha fura, pavai. Vou ser o melhor do todo mundo. Ali, ó. Tá vendo aquele estro... Putz grilos! Manteigona! Eu morri pra... Pra sugar vidas. Deixa eu curar esse meca aqui. Calma, Bruno, 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 calma. Bruno! Eu mandei acalmar. Ai, meu Deus. Eu disse que era só acalmar. Eu disse que era só acalmar. Um triângulo e um milho atrás de mim. Dá dano, Natásia? Tem uma metralhadora ali, véi. Eu fui só pest тысяч no primeiro ataque, mano. Graças a Deus. Eu fui ali por trás e peguei as curas daqueles. Putz hum2.. Eu encontrei o metralhador do primeiro ataque. É 1000 FPS... S É... então... Pouso, Lunouso. Tá, vamos pegar aqui Eu não vi o que era de novo Porque eu tenho problema mental Meu, tem que ter uma rosa pra upar Eu tenho a Neck Rosa, eu não vi a Neck Rosa Meu Deus, vamos upar a Neck Rosa Eu não quero essa classe sem nada no nível máximo, entendeu? Vamos capturar Ô Bruno, vem aqui pra eu capturar mais rápido Ah, meu Deus do céu Eu quero capturar a base B, é isso que eu quero Natácia, vem comigo pra base B Se tu quer ter futuro Ninguém foi na base B até agora Ali, tem zumbi aqui Eu também tô Agora a gente pega a base, ó Calma aí que eu tô indo aí Ai, meu coração Ai, ó O cara é bravo, né, véi Vai tirando... Ah não, tô tirando a base C da gente Pula na base A Que eu pulo na base C Dizem que a rosa é pra ser suporte Bom, então eles vão ter que me suportar, véi Tá na base C Ó, tô morrendo Uh... Também Oxi... O que aconteceu, véio? Super bola múltipla Tá bom Vai pra base C Eu tô aqui também, na paz e harmonia, a verdade é essa, sorria, eu sou o cara mais Ah, base B, vai na base B galera, eu fico na base C Eu vou pra base A, eu vou pra base A Tô indo na B Cada um de nós tem uma base Eu fiquei na base C no caso né Aí Natasha, toma logo essa base B véi Vem o 2, vem o 2 véi Calma, eu vim o 2 Agora pensa Pronto, tá 100% diva Perdi É, tá bom Eu tô meio lagado aqui, tô num procedimento lagartico Tem o super miolo Põe A base B meu, Bruno volta Ah mano, eu saio da B Eu vou pra C agora Ah vai pra C, vai pra C Eu fico na B Eu fico na B, já tô aqui mesmo Pincel Cadê uma pinhuma Tu tá na C né, eu vou ficar na A então Pronto, capturei a C Ai, preciso de reforço aqui Por favor, por favor, eu preciso muito de reforço aqui Eu preciso muito de reforço Tem tipo, um meca aqui Por favor Por favor, me ajuda Tô com 9 de vida imortal aqui Ai, ai, ai Eu transformei um super miolo em cacto Vai Você transformou um super miolo em cacto? Num cacto não, num cabre Num cacto? Corre galera, volta pras bases de vocês Eu fico aqui O problema era só esse Um meca ali mesmo Eu vou nascer, eu vou nascer Eu vou nascer Eu vou ficar aqui escondido Bem tranquilo Eu também, velho E se eles aparecerem Tão morto, velho O negócio Ah velho, eu vou capturar Tá com dificuldade de tirar a A deles Eles estão com 42 pontos já Oh meu Deus Ah velho, eles estão indo pra C Eles estão indo pra C Acabou Ah, 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 ah ah Ah, ah, ah Vem agora Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Eu vi Ai, tem vocês E aí, tem vocês É, é, é digno de um suporte, vai Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Galera, esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Se gostaram, deem o like Se não gostaram, deem o dislike Comentem o porquê Favoritem se vocês amaram E se inscrevam se vocês ainda não são inscritos Não, ativem o sininho Beijão Ah, é verdade, ativem o sininho A Natácia mandou um beijão pra vocês Vai pro amor, seleciona aí, ó Na Molina 11, ali, ó Cês tão vendo ali, ó Isso aí, esse mesmo ali Tá vendo? Coisa legal, bonita Falou